Amigos, o PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade na medida provisória 926, onde tratava sobre quem deve fazer legislar sobre a interdição de rodovias, aeroportos e portos. O ministro Marco Aurélio Supremo definiu parcialmente o pedido do PDT, onde devolve para os estados e municípios, devolve não, dá as condições para eles, para que eles continuem fazendo essa forte atuação contra a Covid-19. O artigo 23 aqui da Constituição é muito claro. Cabe, é competência comum da União, Estado e Município. Lá no ensino segundo, cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, esse artigo todo, o 23 da Constituição, é claro. A União, o Estado e os municípios, eles têm competências comuns e nós estamos numa guerra onde todos têm que estar mobilizados e com força para fazer esse enfrentamento.